Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula e dessa vez a gente vai ver o capítulo 6 de português, a aula 4 aqui do canal, tá bom? Vamos lá! O capítulo 6 traz como título um dia de vlogger. Mas tem o que é vlogger? Os vloggers, eles são como um blog, certo? Só que eles alimentam o conteúdo deles de uma forma diferente. Ao invés de ser textos, matérias, resenhas sobre algum produto, eles gravam vídeos, né? Para que serve um vlog, né? Para a gente aprender sobre determinado assunto, né? Os donos dos canais, né? Funciona como canal. Eles expressam suas opiniões, eles ensinam alguma coisa, tá bom? Aqui, digamos que eu sou uma espécie de vlogger, mais ou menos, né? Porque não é meu canal, é o canal da escola. Mas nós, professores, estamos aqui alimentando o canal com conteúdo para transmitir para vocês, né? Sobre alguns determinados assuntos que a gente vem acompanhando do nosso livro. Beleza? Vamos lá! Como o texto de abertura do capítulo tem isso aí, ó. Você já deve ter experimentado ficar de frente para uma câmera fazendo gravação de vídeo. Com certeza, né? A gente já teve algumas atividades que vocês precisaram gravar um vídeo, né? Essa experiência, deu um friozinho na barriga ou foi super tranquilo? Eu acho que para alguém foi tranquilo, para outras pessoas foi mais difícil por causa da vergonha. Para mim foi difícil desde a primeira vez que eu vim gravar aqui, né? Dá um frio na barriga, nervosismo, minha voz fica acelerada, com relação a ficar acelerada. Mas vai influindo aos poucos. Aí diz, prepare-se então para mais desafios. Neste capítulo, além de conhecer sobre vídeos publicados em vlog, você vai produzir roteiros e estudar técnicas para fazer o melhor vlog, ou seja, o melhor vídeo. Além de vocês conhecerem esse gênero, que não é bem um gênero textual, vocês vão aprender a fazer. Vocês vão produzir um roteiro de vlog e gravar um vídeo. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente trouxe aqui uma imagem, representando um vlogger, né? Uma menina que está gravando um vídeo aí para um conteúdo. Um conteúdo, né? Para um canal. E aqui a gente tem essa imagem que todo mundo conhece, que é o YouTube, né? Por que eu coloquei aqui o YouTube? Porque o YouTube é uma plataforma, né? Com vários canais, para onde a gente geralmente recorre. Ah, eu quero aprender um jogo novo. Eu quero aprender as regras de um jogo que eu não sei. Onde é que eu vou pesquisar? Lá no YouTube, né? Os YouTubers que a gente conhece, né? Os famosos YouTubers, como é de antes, que falam de jogos e tal. A gente vai buscar onde no canal. Vocês, eu sei que tem algumas pessoas que têm canais no YouTube também, certo? Então, digamos que o YouTube é o espaço onde ficam todos os vlogs. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó. No livro de vocês, ele traz essas duas opções de vídeos para vocês assistirem. Que desses dois vídeos, vocês vão responder essas atividades. Vocês vão fazer uma pausinha e responder as atividades da página 12 e 17. Certo? Esses dois vídeos são do mesmo canal, que é o canal Grandes Pequeninos. Que aqui é essa família, que é a responsável pelo canal. Eles vão apresentar o canal e tal. E aqui, é uma representação animada. É um vídeo animado. Certo? Então, vocês vão assistir esses dois vídeos e vão dar uma pausa para realizar as atividades da página 12 até a página 17. Dá a pausa, assiste o vídeo, realiza as atividades e depois retorna para cá. Beleza? Voltando aos tempos verbais, que a gente viu no capítulo passado. Os tempos verbais estão organizados em modos. O modo indicativo, que a gente já viu. O modo imperativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, ele expressa a ação de modo certo ou preciso. Certeza? O imperativo expressa uma ordem, um pedido. E o subjuntivo expressa uma dúvida ou um desejo. Ok? Tempos verbais de modo indicativo. Vamos ver. O modo indicativo é quando o falante tem a certeza de sua atitude. E que o fato é ou será uma realidade. Beleza? O modo indicativo tem divisões e subdivisões nos casos do pretérito e do futuro. Eu vou só relatar aqui o do futuro, mas a gente só vai ver posteriormente. Agora a gente vai ver só presente e pretérito. As variações de presente e pretérito. Observe. Aí tem presente, que ele não tem variação. Pretérito, que é o que ele diz aqui. Subdivisões. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. E pretérito mais que perfeito. E o futuro, que está no futuro do presente e futuro do pretérito. Que a gente só vai ver depois. Bora lá. O presente do modo indicativo. Como é que ele funciona? Onde é que a gente deve usar? Onde é que a gente usa ele? Onde é que ele é atribuído? Ele é atribuído num fato que ocorre no momento em que se fala. Exemplo. A campainha toca demais. Então aqui, ó. É um fato que ocorre no momento em que se fala. Como se eu estivesse em casa e ele gosta. A campainha toca demais. Então, o que está acontecendo no momento em que está se falando. Ele também pode ser usado para indicar uma ação habitual. Tio, o que é uma ação habitual? O que a gente faz habitualmente, diariamente. É um hábito nosso. Exemplo. Ando dois quilômetros todos os dias. Ok? E ele também pode ser usado como um valor imperativo. Para indicar uma ordem ou pedido. Exemplo. Façam silêncio. Quando a gente está lá na sala, que a tia está explicando o conteúdo. Vocês estão conversando. Aí eu digo. Quinto ano. Façam silêncio. Então eu estou usando o presente do modo indicativo. Para indicar. No imperativo para indicar uma ordem ou um pedido. Beleza? Agora o pretérito perfeito do modo indicativo. Meu Deus. Está ficando mais difícil. Mais de um tanto. O que é o pretérito do modo indicativo? Onde é que a gente pode usar o pretérito do modo? O pretérito perfeito do modo indicativo. Quando algo que acontece. Algo que aconteceu. A gente usa ele para exemplificar. Algo que aconteceu no passado e foi concluído. Exemplo. Comprei uma bicicleta. Comprei. Já está no passado. E foi concluído. Concluído. Então. O pretérito perfeito do modo indicativo. A gente usa para indicar algo que aconteceu no passado e foi concluído. Outro exemplo. Você chutou nosso amor para escanteio. Ó céus. Então chutou. Está aqui. Está no pretérito perfeito do modo indicativo. Certo? E também a gente pode usar ele para indicar uma ação que se prolonga até o momento presente. Em forma composta. Exemplo. Tenho trabalhado até tarde. Beleza? Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Onde é que a gente usa o pretérito imperfeito do modo indicativo? A gente usa ele para indicar um fato contínuo, habitual, permanente. Exemplo. Ela comprava além do necessário. Então está aqui. Um fato contínuo, habitual, permanente. Ela comprava além do necessário. Ok? Também pode ser usado para indicar um fato passado que tem imprecisão quanto ao tempo. Porque a gente não sabe o tempo exatamente. Exemplo. Era uma vez uma menina que morava no alto da colina. Então a gente não sabe exatamente quando isso ocorreu. Ok? E também é usado para indicar uma ação que acontece em relação a um fato passado. Exemplo. Eu dormia quando você entrou pela porta e me acordou. Beleza? Então pretérito imperfeito do modo indicativo a gente usa para expressar um fato contínuo, habitual, permanente. Para expressar um fato passado que tem imprecisão quanto ao tempo, ou seja, um tempo indefinido. E também é usado para uma ação que acontece em relação a um fato passado. Ok? E agora o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Ele é usado para quê? Para indicar uma ação ocorrida anterior à outra também no passado. Uma ação passada, ocorrida anterior à outra também no passado. Exemplo. Ele já realizara. O que é já realizara? Tinha realizado a prova quando você chegou para buscá-lo. Ou também é usado para expressar um desejo. Exemplo. Quem me dera poder voar. Ele não queria voar, né? Quem me dera poder voar. Ok? Então pretérito mais que perfeito do modo indicativo. A gente usa para indicar uma ação passada, ocorrida anterior à outra também no passado. E para indicar um desejo. Ok? Então, vamos dar aquela velha pausa, respirar, tomar uma água, realizar as atividades da página 18 até a página 20. E até a próxima aula. Ok? Beijinho.